A gente se preocupa tanto com dieta, com atividade física, mas muita gente não sabe a importância de ter um intestino que funciona direitinho como um reloginho. Depois da vinheta. Muito aquele comercial. A tigra. Lauriane, me diz, qual que a importância do intestino estar funcionando bem? Da pessoa ir ao banheiro todos os dias? Com qual regularidade que a pessoa tem que ir ao banheiro? O intestino é importantíssimo. É considerado hoje até como nosso segundo cérebro. E hoje em dia sai muito estudo, um atrás do outro, coisas bem legais, sobre a importância do intestino e propriamente a flora intestinal. Então assim, se você quer emagrecer, se você quer ter performance no esporte, se você quer ganhar massa muscular, se você quer ficar menos ansiosa, você acredita que tudo isso está relacionado ao intestino? Ansiedade também não sabia disso. Exatamente. A ansiedade, você falou uma palavra fundamental. Por quê? A serotonina é formada a nível intestinal. Então, se o meu intestino não funciona, não tem formação adequada de serotonina. Que é aquele hormônio do prazer. Exatamente, da satisfação, da alegria. Então assim, a maior parte da serotonina é formada via intestino. Então eu preciso que o meu intestino esteja funcionando muito bem para a produção de serotonina e para a absorção de vitaminas e minerais. E aí quando a gente fala em absorção de vitaminas e minerais, eu faço um link diretamente com performance e com emagrecimento. Então não adianta eu querer emagrecer, tomar termogênico, me alimentar bem, se eu não tenho uma flora intestinal boa. E quando a gente fala de uma flora intestinal boa, não é só o fato de ir ao banheiro ou não. Então, infelizmente, muita gente se acostuma com aquela presença enorme de gases ao longo do dia, com aquele estufamento. Tudo isso são sintomas que na verdade a gente tem que investigar para ver a causa do problema. Desconforto, né? Desconforto abdominal, pode ser uma N coisas. Então, assim, se for por motivo de intolerância a algum alimento, alergia, eu tenho que tirar o alergênio e depois manter essa flora intestinal. Às vezes, Letícia, muitas vezes as pessoas não têm nenhum desses sintomas que a gente está falando aqui, mas pela falta de fibra, pela falta de água, ela realmente também não consegue evacuar. E água faz muita diferença, né? Faz, exatamente. Então, o consumo também de fibra. Só que as coisas têm que casar, por isso que a gente fala, né? Não adianta pegar a receita do colega, né? Dieta do colega, a dieta de uma blogueira que passou lá, porque aquela dieta, aquele plano alimentar foi feito para ela. Então, às vezes a pessoa não tem alergia a nenhum alimento, mas precisa inserir mais água, precisa inserir mais alimentos, fontes de fibra. Então, exatamente, ter uma alimentação variada, tanto em água, alimentos menos inflamatórios, vamos botar assim de modo geral, né? Se uma pessoa é sensível, por exemplo, à lactose, se você ficar consumindo lactose toda hora, realmente aquele desconforto abdominal vai continuar, tá? E a questão do banheiro realmente é muito pessoal. Tem na internet, é muito fácil de ver, tem até a escala de Bristol. Não sei se você já ouviu falar. Que é o formato do cocô, né? Exatamente, então a gente tem que... Que tela ótima, gente! Vamos fazer um vídeo com o cocô! Vamos lá! Mas é muito importante, é uma coisa muito importante, exatamente. Ó, cheiro, se boia, se não boia, tudo isso faz muita diferença. Ó, não sabia que se boiasse, se não boiasse... Exatamente, porque tem relação com a gordura, se é muito... Se a pessoa se limpa e não sai nada, pô, é ótimo, é maravilha. Agora, se no papel sai todo sujo, realmente é sinal de que não tá tão legal. E procurar um profissional, né gente? Exatamente! Porque aí ele vai saber adequar todas as vitaminas, proteínas e saber como... Exatamente! E tratar isso, né? Então, se você tem algum alergênico, se você só tem exatamente consertar a quantidade de fibra, de água, tá? Ou melhorar realmente, regularizar a flora intestinal através do uso de probiótico, prebiótico, com manipulado... Probiótico é muito importante, né? Exatamente! Tem muita coisa que dá pra se fazer, mas é importante realmente olhar a causa do problema e não ficar só cuidando do sintoma, tá? E aí você realmente consegue aquilo que você quer. Se você quer performance, você precisa estar olhando pra isso. Se você quer emagrecer, você precisa estar olhando pra isso. Porque eu canso de ver pessoas que não conseguem ter resultado, mas o intestino não funciona. Então a gente tem que ir realmente cuidar desse intestino em primeiro lugar. Beijo! Muito obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal do YouTube. E também segue a gente lá nas redes sociais. O contato da Lauriane tá aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!